O estudo nos leva ao conhecimento, não fique só no seu celular apertando o botão, mas pega livros, lê, porque o livro faz a gente viajar, o livro faz a gente conhecer a história. Eu acho que o futuro, como eu falei, são nossos jovens, né? Meu neto, o meu bisneto, não tenho ainda, mas vou ter no nome de Jesus, e esse futuro depende da educação, né? Eu acho que você, dando educação, sabedoria, eu acho que o futuro vai ser maravilhoso. E eu acho que é isso que está faltando no mundo, a união, o amor, a compreensão, o desejo de vencer no bem, vencer no bem. Não adianta eu ter carro, não adianta eu ter moto, não adianta eu ter televisão o maior possível, e não poder botar minha cabeça no travesseiro e não poder dormir com medo de alguma coisa. Mas eu acho que a gente tem que ter o pouco, mas o pouco com honestidade, com dignidade, com amor e com carinho. Flip, o encontro da literatura com a cidade.